E nós já estamos de volta ao vivo com o Manhã da Piedade aqui na sua TV Horizonte. O assunto agora, tenho certeza, é de interesse de muitas pessoas. Você sente dores ou queimações nas pernas? O inchaço também lhe incomoda muito? E nos dias de temperaturas mais altas, a sensação é que a situação piora ainda mais, não é mesmo? Pois é, saiba que você não está sozinho nesta situação não, viu? Isso porque, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, as altas temperaturas comuns nesta época do verão contribuem para o aumento de 20% a 30% das doenças vasculares ou venosas nos membros inferiores. E estas doenças, gente, são normalmente associadas a varizes. E ainda de acordo com estes dados, até 70% da população adulta sofre com varizes, sendo encontrada cerca de 30% nos homens e 40% nas mulheres. Bom, para explicar então um pouco mais sobre as varizes, nós estamos recebendo aqui no programa hoje a angiologista doutora Marina Fonseca. Doutora Marina, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Círia, tá boa? Tudo bem? Que bom que você aceitou o nosso convite, porque é um tema que gera tantas dúvidas nas pessoas, né? Eu que agradeço a oportunidade. Então, quando a gente começa a falar sobre varizes, o que são as varizes, na verdade? Sim, as varizes são veias que se dilataram e que o sangue, ao invés de seguir um fluxo único e direcional, ele fica ali meio que parado, indo e voltando, gerando um refluxo. Então, cada vez mais essa veia se dilata, se torna uma veia doente e reflete em todo o sistema venoso ali próximo. E existem tipos diferentes de varizes, Marina? Sim, existem tipos diferentes. Muita gente pergunta assim, se eu tenho vazinhos, eu tenho varizes? Isso, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas fazem parte de uma mesma doença. As varizes, a classificação que a gente usa mais é de, a classificação clínica CEAP, que vai de 1 a 6, vazinhos, que seriam as telanjectasias e reticulares, está na classificação 1 e as varizes seriam a partir da classificação 2 e 3, que é com uma veia com diâmetro maior do que 3 milímetros. Os vazinhos, não, os vazinhos, a telanjectasia é de 1 milímetro e as reticulares entre 1 e 3 milímetros. Por isso, assim, quem tem vazinho não necessariamente vai ter varizes, mas fazem parte da mesma doença numa classificação única. Os vazinhos são menores, é mais ou menos essa a lógica? Exatamente. E aí vai, dependendo do tamanho, torna-se varizes ou não. Isso, aí são vários fatores, né? Idade, genética, você pode progredir ou você pode, pela vida toda, permanecer numa classe 1 e ficar apenas com os vazinhos. Mas aí, o que as pessoas podem fazer para evitar, então, as tão temidas varizes? Sim, é o que as pessoas mais preocupam, né? Você tem alguns fatores que determinam o surgimento de varizes e alguns deles são modificáveis e outros não. Genética, por exemplo, não tem jeito. Não tem como, a genética não tem como e a idade também não. Ao longo da idade, a tendência é de formar mais vaso mesmo. O que você pode prevenir, fazendo atividade física, principalmente exercícios que tonifiquem a panturrilha, ter uma boa mobilidade articular e de tonificação de musculatura de perna mesmo, e controle de peso. O sobrepeso, com certeza, é um fator enorme para surgimento de varizes, por isso que a grávida, que tem um ganho de peso em pouco tempo, acaba desenvolvendo bastante varizes durante a gravidez, para quem tem tendência. O peso influencia diretamente, então. Exatamente. São os únicos dois fatores, assim, modificáveis. Na verdade, os únicos que são mais comuns, porque a gente ainda tem a relação de tabagismo, de outras coisas que não são tão fortes. O principal é a atividade física e o controle de peso. E a alimentação? Tem alguns alimentos que podem ajudar a prevenir a doença ou não? Então, isso é muito teórico, assim, não tem estudo comprovando, não. Então, igual se fala que o vinho tinto é bom, né, para a circulação, esse tipo de coisa ainda é muito, não tem muita comprovação, não. Então, assim, é melhor a gente nem cogitar, né? Essa possibilidade. Essa possibilidade. Porque se não, todo mundo vê que vai tomar muito vinho também, né? Mas acho que vai evitar e não é por aí. Agora, você falou da atividade física. Eu conheço muitas pessoas que têm o problema e elas ficam receosas de certos tipos de atividade física, como é o caso da musculação. Isso tem alguma relação? Exatamente. A atividade física, ao longo dos anos, foi mudando a situação. Eu me lembro que quando eu tinha oito anos, apareceu uma varizinha na minha perna e aí me proibiram de fazer qualquer tipo de esporte de impacto. Porque eu fazia vôlei na época, então ficou com isso como se fosse um mito mesmo. Na verdade, não. Qualquer tipo de esporte que a pessoa se adapte e que ela consiga levar a longo prazo aquele esporte de uma maneira agradável e que esteja mantendo o peso dela e desenvolvendo a parte muscular dela é válido. Eu não concordo com a afirmação de que alguns esportes devem ser proscritos para o paciente que tem varizinha, não. Eu acho que o benefício é tão maior que não justifica o risco ou o surgimento de um vazinho ou outro, porque o benefício é muito maior. Qualquer tipo de esporte seria válido desde que a pessoa se adapte. Não só para variz e para a saúde de uma forma geral. Todos os profissionais que vêm aqui sempre falam isso, a questão da alimentação e, claro, da atividade física, né? Sim. De manter uma rotina de atividade física todos os dias. É, que é o mais difícil, né? Muitas vezes as pessoas não têm... Entram numa musculação e não continuam. Então, você tem que achar um exercício que você goste, manter nesse, se manter nele. Então, o benefício disso é tão maior do que o surgimento de variz que não justifica você chegar para esse paciente e falar, ah, não, você está proibindo... E limitar a pessoa disso, né? E agora, quais são as principais queixas das pessoas que têm problemas relacionados a variz, Marina? É, a principal queixa é a dor mesmo. Só que essa dor, ela oscila em, assim, em situações diferentes. O paciente chega reclamando de queimação, o paciente chega reclamando de peso, nossa, minha perna fica muito cansada, inchaço. Na verdade, às vezes, nem é um inchaço visível, eu sempre pergunto. Mas é um inchaço que você percebe ou é uma sensação de inchaço? Porque, na verdade, é uma sensação de peso mesmo, né? De cansaço e a pessoa refere como inchaço. Então, essas são as, com certeza, as principais sintomas. E nem sempre é visível, né? Nem sempre. Às vezes, é só a sensação mesmo de peso. Porque está incomodando muito. Exatamente. Agora, por que que nessa época do ano, verão, temperaturas altas, esses sintomas incomodam mais? Sim, os sintomas incomodam mais porque no verão a gente tem uma vaso de latação, né? Então, acaba que os vasos têm uma permeabilidade, uma parede permeável. Então, você libera uma quantidade maior de líquido e, por gravidade, ele tende a acumular nos pés, no tornozelo. Então, dá uma sensação de peso maior. Mas essa frase que estão usando de que no verão aumenta as varizes, não, isso não é verdadeiro. Na verdade, os sintomas, né? Exatamente. E aí, os pacientes, as pessoas, né? Em geral, passam a usar roupas de verão, de vestido, de short e tudo e também percebem esteticamente a varize em maior intensidade. Mas não significa que aumentou naquela época. Elas ficam mais visíveis, né? Exatamente. E chamam mais atenção. E mais sintomáticas. Mais sintomáticas também. E tem alguma coisa que as pessoas podem fazer, então, nesta época do verão para lidar melhor com esses sintomas? O ideal seria tratar antes do verão, né? Porque muita gente, às vezes, não trata e porque está mais escondidinho, então não se preocupa tanto. Mas a prevenção da varize, ela é a longo prazo. Então, assim, se chegou no verão desse jeito e resolveu tratar, tem que ter ciência, né? De que não vai poder ficar tomando sol, tem as restrições. Mas, assim, evitar momentaneamente não existe. A prevenção, ela é a longo prazo mesmo. A longo prazo. Exato. Bom, já que a gente entrou nessa questão de tratamentos, quais são os disponíveis hoje no mercado? Sim. A cirurgia convencional, né, que seria a extração da aveia mesmo durante o ato cirúrgico, é historicamente o que as pessoas mais conhecem, mas hoje a gente tem as opções de escleroterapia tanto líquida quanto espuma, que trata não só a safena, mas como vasos superficiais. O laser, tem duas formas de laser, né? O endolaser e a radiofrequência, que é por cateter, é muito menos invasivo do que a cirurgia, então hoje é o padrão mundial. Não tanto o padrão no Brasil, porque ainda é caro para a maioria das pessoas, mas já está sendo introduzida de uma forma que as pessoas estão tendo acesso e é sensacional, é uma técnica muito boa. E o laser transdérmico, que é o laser de tratamento de vasinho mais superficial, de reticular, que se assemelha muito ao laser de mancha, de depilação a laser, sim. São lasers diferentes. E o que que interfere nessa escolha do tipo de tratamento, doutora? O tratamento é sempre individualizado, o tratamento é baseado não só na doença do paciente, mas na condição até financeira do paciente, o que que você pode ajudar ele de uma forma que ele tenha condição. Os planos de saúde, em geral, não cobrem esse tipo de tratamento, só quando é considerado mesmo insuficiência de safena, uma classe um pouco mais avançada. Que traz um pouco de risco mais para a pessoa, né? Exatamente. E além do padrão de varize, conta também o tom de pele, às vezes para o tipo de produto que você vai usar, para a intensidade do laser. Então, é assim, é uma ampla gama de possibilidades de tratamento, mas você tem que individualizar para o seu paciente de acordo com o que você achar que ele vai dar conta, até por questão de dor, tem gente que tem pavor de agulha, tem gente que acha que o laser dói muito porque são pequenas, né? Como se estivesse queimando um pouquinho a pele. E isso você vai conversar com o seu paciente e definir junto com ele. Lógico que sempre oferecendo para ele o que você acha que é melhor, né? Cada caso, então, tem que ser estudado individualmente para ver o que cada um vai ter o melhor retorno, digamos assim, né? Exatamente. E os tratamentos são longos? Os tratamentos são longos, isso tem que ficar claro, é para a vida inteira, afinal, se chama doença venosa crônica, é para a vida toda. A situação de que, ah, eu tratei e voltou tudo. Não é que voltou tudo. Muita gente fala isso, né? Que voltou vazio. Exato. Na verdade, assim, é uma doença que você vai conviver com ela para sempre e a tendência é ir aumentando ao longo do tempo pelo fator idade mesmo. Então, assim, o que a gente orienta é para o paciente não deixar acumular. Começou a incomodar, começou a ter sintomas, sempre vai ao angiologista, procura tratar, ficar livre daquilo ali um tempo, daqui um tempo vai aparecer de novo. Nem sempre no mesmo lugar e nem sempre, assim, a gente fala que com um vaso tratado, aquele vaso não volta, mas na mesma região podem aparecer novos. Então, assim que surgir, que a pessoa perceber, o indicado é, já procure um angiologista e não deixar acumular. Até para não ficar incômodo, porque o tratamento não é uma massagem relaxante, né? Qualquer tratamento desse tipo gera algum desconforto para algumas pessoas mais, para outras menos. pessoas, então, para não ficar muito chato, não ficar doloroso, tratar aos poucos é sempre a melhor forma. Tá certo. Marina, você continua conosco no próximo bloco. Viu você em casa? Tem alguma dúvida sobre este tema, sobre varizes? Você pode mandar uma mensagem, então, para o nosso WhatsApp. O número aparece para você. Mande agora, aproveite que a Marina está por aqui para responder. 996-428-473 é o número. Então, nós vamos para um rápido intervalo e, no próximo bloco, continuamos a falar sobre varizes aqui no programa. e, no próximo bloco, continuamos ao passo a 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 passo Obrigado.